O marido que traiu a esposa no dia do casamento, cordel de Edmilton Torres, da cidade de Pesqueira, em Pernambuco. Quando casou com Maria, João prometeu ser fiel, mas quebrou o juramento antes da lua de mel. Ao levar uma cantada de uma antiga namorada, foi com ela para o motel. Ao sentir a sua falta na festa do casamento, Maria o procurando em tudo que era aposento, sem conseguir lhe encontrar, ligou para o seu celular naquele exato momento. O telefone tocou, bem na hora do orgasmo. Ele estava alucinado, o corpo todo em espasmo. No estado de euforia, delirando de alegria, de repente ficou pasmo. Deixou a gata sozinha, voltou para a festa ligeiro. Maria, muito zangada, quis saber seu paradeiro. Ele mentiu descarado que havia cochilado quando estava no banheiro. Maria, muito ingênua, pareceu acreditar. Porém, uma amiga dela veio assim lhe perguntar. Mesmo tendo cochilado, não teria se acordado com o toque do celular? Ele disse, não tocou, esqueci de religar. Eu desliguei na igreja quando estava no altar, porque naquele momento, na hora do casamento, ele podia tocar. A amiga de Maria não estava conformada. Diz que foi muito tempo que ele passou na privada e falou no seu ouvido que não tinha engolido essa história esfarrapada. Ele disse, não me importa qual a tua opinião. Estou pouco me lixando, se acreditas ou não. Eu me casei com Maria, eu não quero neste dia envolver-me em discussão. Ela disse que a verdade iria investigar, que a sua grande amiga, ele não ia enganar, pois tinha quase certeza que era todo safadeza e pediu seu celular. Ao botar a mão no bolso, ficou branco com o papel. Sua garganta secou, sentiu um gosto de fel, pois na pressa de voltar, esqueceu o celular na suíte do motel. Então deu uma desculpa e dali se afastou, estava muito nervoso, mas achou que disfarçou. Foi procurar um amigo para lhe tirar do perigo da encrenca em que entrou. Precisava descobrir onde estava o celular. Dirigiu-se ao amigo e pediu para ele ligar. Quando o amigo ligou, um telefone tocou com um toque familiar. Ao ouvir aquele toque, virou-se tão de repente que quase esbarra na moça bem ali na sua frente, parada ali no salão, com o telefone na mão e o rosto sorridente. Sentindo as pernas tremendo e com a língua enrolada, viu que amiga de Maria, com a cara de debochada, matreira que nem raposa, estava com sua esposa ali junto, emparelhada. A garota do programa, sem de nada suspeitar, não vendo as duas ao lado, veio assim lhe perguntar, como um marido infiel vai esquecer num motel justamente o celular? O estrago estava feito, a merda tinha jorrado, Maria deu-lhe um bufete que a cara virou de lado, chamou de traidor, cafajeste impostor, de mau caráter e safado. Se gostou, deixe seu like, ative o sininho e se inscreva no canal.